E aí galera, tudo bom? Meu nome é Ana Pimentel, eu tenho uma bolsa de 100% na Groton School nos Estados Unidos e hoje eu vou falar um pouco pra vocês sobre o mindset que você tem que ter quando você tá escolhendo as suas escolas pra aplicar para o High School nos Estados Unidos. Primeiro você tem que pensar no seu objetivo. Aqui eu coloquei o escudo de duas escolas, da Groton School, que é onde eu estudo, e da Tabor Academy. A Groton School é uma escola que tem a parte acadêmica muito forte, enquanto a Tabor Academy é mais voltada para os esportes. Então aqui a gente vai falar um pouco disso e sobre como escolher que escola aplicar, né? Então, qual o seu objetivo? O seu objetivo é estudar, mas você quer estudar o quê? Você quer estudar exatas? Você quer estudar humanas? Você tem que decidir isso, porque, por exemplo, o Groton é uma escola muito voltada mais pra humanas, apesar dos cursos de exatas serem muito bons também. E geralmente na situação de você escolher entre exatas e humanas não vai ser um problema, porque a maioria das escolas que tem o acadêmico muito forte vão ter cursos avançados e muito bons, de tanto exatas como humanas. Mas Groton, por exemplo, é uma escola que é famosa pelos seus cursos de humanas, então cursos de história, cursos de inglês, e eu vejo isso estudando lá, mesmo sendo uma pessoa mais voltada pra exatas. Mas isso não quer dizer que estudando lá eu não possa ter cursos avançados de exatas, por exemplo. Ano passado eu fiz química avançada e fui super bem num standardized test que eu fiz. Então, assim, se você quer estudar, você procura uma escola que tenha acadêmico muito forte, muito forte. Não importa se elas são famosas por suas exatas ou por suas humanas, elas vão ter aulas boas pra ambas. Porque, geralmente, o nível sobe pra um e o nível sobe pra outro, e assim a escola vai até chegar num nível muito alto, que eu posso dizer que é a questão de Groton, porque eu estudo lá e eu vejo isso acontecer. Agora, você quer ser um atleta? E de qual esporte você quer? Porque, por exemplo, o Tabor é uma escola muito forte na maioria dos esportes. Eles sempre estão na classe A e nos top 3, assim, ou top 5, nas colocações. Mas, assim, se você quer um esporte específico, por exemplo, Groton é campeã da classe B de basquete feminino. Se você quer jogar basquete feminino num nível, assim, absurdamente alto, e você gosta de jogar por se divertir, Groton é uma boa ideia, porque daí você vai jogar e ganhar e se divertir ao mesmo tempo, porque não é tão puxado. Tabor vai ser uma escola muito, 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 muito mais puxada. É claro que tem milhares e milhares de escolas que estão no meio, assim, que são fortes em esportes, mas também são muito fortes em academicamente. Então, assim, você tem que pensar no que você quer, e geralmente esses são os dois quesitos mais importantes, porque daí artes é uma outra questão que você também vai poder incluir nesse seu mindset, mas vai ser um pouco diferente, porque essas são as duas que mais regram como que uma escola funciona, principalmente nos Estados Unidos. Mas vamos lá, umas palavras de sabedoria, words of wisdom. Encontre a escola na qual você se encaixa, não a que tem nome. O que isso significa? Você quer ir pra uma escola onde você se sinta confortável e feliz sendo quem você é, e não numa escola onde a escola tem um nome que todo mundo conhece, mas que você vai ser infeliz porque você vai ter que se tornar uma pessoa que você não é. Então, quando você estiver procurando as suas escolas, cara, sério, pensa muito em quem você é e no que você quer fazer, porque isso vai mudar o seu futuro. Isso vai ser a diferença de você estar feliz numa escola boa, ou de você estar triste numa escola boa também. Entendeu? O Groton foi muito bom pra mim, mas por quê? Porque eu pude ser quem eu sou. Se eu fosse pra qualquer outra escola e eu tivesse que mudar a minha pessoa pra poder me adaptar lá, isso me deixaria muito, muito triste. É sério mesmo. Então, sempre tenha em si mente que escola que você acha que você poderia ser uma versão melhor de quem você já é. Então, fica com essas words of wisdom, com essas palavras de sabedoria na sua cabeça enquanto você está pensando nas escolas que você quer aplicar, beleza? Então, vamos lá. Começa a escolher as escolas já, e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!